Fala Exilado, beleza? Você curte o conteúdo, adora as lives e é um super fã do canal? Então agora você pode ser oficialmente um membro da hashtag Família Exilados e ter benefícios exclusivos para se destacar durante as lives aqui do canal do Serginho. O Diegão aí deu a largada e já tem um selo personalizado e pode usar emojis exclusivos durante o bate-papo das lives. É isso aí, embarque nessa com a gente. Vem ser um exilado. Atualmente temos uma live por semana, mas lembre-se, quanto mais membros, mais lives aqui no canal. Clique no botão Seja Membro para mais detalhes na página do canal ou embaixo desse vídeo ao lado do botão Inscrever-se. Te espero na próxima live. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho